Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos um vídeo novo, estou esperando a minha vizinha Hoje vou aprender algumas receitas com a minha vizinha Vamos fazer peixe, frango, vocês vão acompanhar no vídeo de hoje Para vocês que estão chegando agora, deem o vosso like aí, inscreva-se no canal se não for inscrito Ative as notificações e vamos para o vídeo de hoje, acho que ela já chegou Bem pessoal, então a gente tem aqui o atum, ela trouxe mais um pedacinho grande Porque eu só tinha este pequenininho, que é o que eu tinha Então ela vai fazer daqui a pouco a salada E também tem aqui o frango temperado Com essas folhas que eu não sei, não entendi de onde ela tirou Então ela vai cozinhar, então ela não sei o que que é Vamos lá ver Fari leaf, and then fish sauce, like that Deixa eu ver o que vem aqui Tempero, and tempero de fish, lobster Then you massage the chicken Wow Tempero aqui com o pó de cogumelo Mushroom powder Yeah, massage Massagear aqui o frango That's good, you marinate for maybe one hour Oh, leave there one hour One hour or 30 minutes We finish the other sauce Before we fry Okay Vai então deixar aí uma hora O tempero Let me lay cover This is sharp We make it too small Okay E aí pessoal, ela cortou em pedaços Cortadinhos Para isso não, precisa cortar muito o papel Aqui a tigela vai fazer a salada É uma salada de adum Então ela está agora Meter aqui o vinagre Vinagre do maçã Aqui está Aqui o vinagre do maçã Then you massage like that Squeeze Squeeze the sauce Parece que é muito simples Ela meteu o vinagre Vocês viram Depois de cortar o peixe Agora está a espremer Ficou este molho Vamos ver Feita fora Feita fora o vinagre Neste caso Aqui Aqui da corzinha Dois Agora está metendo Agora o cumbar Aqui Arroz de gibre Aqui cebolinhas vermelhas Mas aqui na Indonésia Tem muitas Essas cebolas super canininhas Coisa que eu não via em Londres Então se tiver As cebolas vermelhas Também pode acrescentar A gente está metendo aqui Um pouquinho De Pou de cogumelo Ou seja O cogumelo é em pó Então agora Está acrescentando Um pouquinho De sal Eu uso sal Cor-de-rosa Agora Apenas preparar Esse bocadinho Para sempre comer agora E ainda está acrescentado Vinagre Apenas preparar Agora Vamos vermelhas 2-3 porque isso é uma coisa para comer agora, então se quiser o gindum também pode fazer gindum assim já está, isso é muito saudável então pessoal está aqui a salada, eu mudei da tigela, mudei de tigela, não tem muito segredo então esse é um atum pessoal básico para quem gosta de comer saudável aqui tem o gengibre, tem a cucumbra, tem cebola, tem o atum que ela cortou em pedaços e o atum é mesmo cru e esse o vinagre faz toda a diferença eu já provei, já tinha provado antes na casa dela, é muito bom então pessoal, aqui ela disse que o gengibre elimina o gosto do vinagre realmente eu provei, está muito bom, é uma coisa diferente e os filipinos? é filipinos então esta é uma salada filipina das filipinas e dos filipinos, aqui tem essa cebola vermelha também faz tudo só não pode acrescentar aqui o alho então aqui está pessoal aqui a salada, está muito bom, nem parece até que o peixe é cru então agora ela vai preparar uma outra receita, mostrar para vocês também aqui está muitíssimo bom muito, muitíssimo bom bem pessoal, aqui o que sobrou já fechei sim, 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 sim tem que eu arriscando o sugar ok uma colher de açúcar água pessoal fogo inglês matão quer dizer, o brócolis pessoal o brócolis tem aqui a cor-flor ela corteja tudo meteu um pouquinho de água, uma colher de açúcar está aqui no fogo oyster sauce então agora está aqui a pessoal aqui com agora este oyster oil aqui maisena ficou mais uns pontos então agora ela vai meter aí na caneca uma piretinha de café de o apão então pessoal agora meteu agora aqui vai meter aqui a água, misturou maisena misturou o óleo de oyster vocês viram que está aqui está simples, está aqui basta agora misturar aqui vocês viram que ela meteu açúcar parece que já vai querer servir vamos ver o que ela vai fazer chegando aqui para o brócolis oh really uau, pessoal ela disse que o açúcar que se meteu ali é para manter o verde para esse verde do brócolis não desaparecer atenção pessoal que ela é das cirutinas aprendeu a cozinhar na china x chef então o fogo não está muito alto nem muito baixo olha aí trafa bem pessoal ela morou na china há muito tempo e ela disse que o chef do chef dela lá na china era um chef de cozinha e ela aprendeu a cozinhar com o chef então vocês vão ver a diferença do brócolis agora e depois então quando começar a ferver põe aí o brócolis e olhem pessoal ela está agora aqui a mexer cofre flor com o brócolis bem pessoal é incrível que agora está mesmo bem mais verde o brócolis é uma diferença enorme eu não consigo ver isso é verde agora uau não sabia dessa dica isso é uma dica para toda a gente que cozinha ela está a dizer agora vocês querem cozinhar qualquer legumes que vocês querem cozinhar primeiro passam por esse processo pessoal que ajuda a manter as folhas ou seja qual for o legume mais verde. Então já está começar a ferver. Ok pessoal, então ela vai apagar, apagou a panela agora. Vai com o ar, tirar a água. Então a cozinha está uma bagunça mesmo, normal. A panela acendeu. Então pessoal, agora vamos meter o azeite. Nesse caso eu cozinho com óleo de coco. Então eu agora cozinho com óleo de coco às vezes. Deixou aquecer a panela primeiro. Agora meteu a cebola, alho, apenas para fritar. Então meteu aí repolho, pimenta e a cenoura pessoal. Então dá uma fritada pessoal dos legumes. E o fogo não está alto, está baixo. Então está a fritar no óleo de coco. Então pessoal, um minuto ou dois minutos apenas, com a panela fechada. Então ela já abriu agora, está a fritar. Então pessoal, agora ela vai meter o brócolis juntamente com a couve-flor. Olha como está o brócolis. Oh meu Deus, é uma diferença enorme. 3 minutos. 3 minutos. Então depois de meter a couve-flor e o brócolis, tem que deixar fechado por 3 minutos e ainda no fogo. Baixo. Sim, fácil, fácil. Oh, realmente? Sim, sim. Ei, eu nunca faço isso antes. Pessoal, olhem como é que ela abriu. Olha a maneira fácil de descascar o alho. E já está. Uau. Gingas. Então vamos até cortar agora. Alho. Minha vizinha é chefe. Minha vizinha é chefe. Minha vizinha é chefe. Então, 3 minutos pessoal. Depois de 3 minutos, ela agora abriu a panela. Vai meter agora um pouquinho de sal, que eu uso sal rosa. Um pouquinho de sal rosa ou um pouquinho de sal rosa? Um pouquinho de sal rosa. Um pouquinho de sal rosa. Sim. E pessoal, aquela mistura de água e maizena e o molho que vocês viram aqui. Olha, ela está agora colocada aqui nos legumes. Big fire. Está aumentando o fogo e agora mexer. Colocando. 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 Colocando por 10 segundos. Ok. Agora vou deixar aí por 10 segundos pessoal. Está pronto. Está pronto. Está pronto. Então pessoal, olha. Os legumes estão prontos. Então agora ela meteu aí. Wow. Então agora acabou de colocar aí o alho em cheiro, né? It's nice, meu pessoal. O cheiro que está aqui é incrível. Eu adorminei muito com o brócolis. E olha, ela mexeu tudinho, misturou tudo, colocou o sal. E está pronto. Exato. 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 Então pessoal, depois de vocês cozinharem e fazendo todo o processo, não podem deixar na panela. Porque ela diz que tem que mudar imediatamente de recipiente, senão vai continuar a cozinhar. Continuar aí na panela. E olhem pessoal, gostando do cheiro que está aqui. Está muito bom pessoal, muito bom. O cheiro de alho faz toda a diferença também. Então pessoal, também não pode agora cobrir. Tem que deixar, passar o vapor todo. E olhem pessoal como está. Isso é paíte, não é? É paíte. Olha pessoal, agora voltando aqui ao frango que ela temperou anteriormente. Deixamos aí alguns minutos. Ela está dando novamente uma mexida. Então pessoal, vamos preparar agora o frango. Então a gente usa este... Este é um pó. Vou colocar. Ela meteu água aí. Aqui é um pó. Com certeza ela vai passar este frango bem temperado que está aqui. Ele vai passar aqui. Ele vai passar aqui. Thai 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 Fried Chicken. Ahhhh. Ok pessoal, vamos dizer que este aqui é um frango... É um frango tailandês. É um frango frito da Tailândia. É um frango frito da Tailândia. É um frango frito da Tailândia que ela está aí a preparar agora. Então aqui, na mesma panela que fizemos legumes, lavou-se. Ela colocou o alho. Ela colocou o alho. Ela colocou o dedinho. Ela colocou o dedinho. Ahhhh. Não pode espetar com as folhas. Atenção. Tem que separar. Escolta o dedinho. Aqui, descolta. Para testar o olho. Então agora vai meter o frango. Depois de passar nesse processo, não pode meter as folhas. Balança muito bem. O frango tailandês. Vamos fazer agora um frango. Ela disse que este frango é o segredo. O segredo deste frango é não cozinhar no máximo. Ele tem que cozinhar devagar para poder cozinhar por dentro. O fogo está a meio. Vocês podem ver aqui. E está cozinhando. Então, atenção. Ela acabou de me ensinar como temperar este frango. Como fazer. Vamos fazer aqui os legumes. Passou neste processo aqui. Também. Que é que vou comprar. Olá pessoal. O frango já está a cozer. Pode começar a dourar embaixo. É hora de virar. Como elas estão no clara agora. Ah. Então é aqui. Bem pessoal. Essas são as folhas que temperou-se o frango. Aqui mesmo do jardim. Próximo de casa. Ela disse que chama-se curry liver. Bem pessoal. Então acabamos de fazer aqui as três receitas. Pessoal. Olhem este frango. O cheiro que está aqui na cozinha é indescritível. O frango. Hum. Aqui a salada de atum. Depois vou fazer o molho. Misturar mais tarde. Ai ai ai. Muito bom pessoal. Então pessoal. Aqui terminou o nosso vídeo de hoje. Eu aprendi muito como manter o brócolis verde. Vocês também viram. E façam ai em casa. Ela disse também que pode misturar o frango com farinha de trigo. Com como ela vai ficar assim crocante. E este atum. Vocês podem fazer em casa. Singibre. Todo mundo tem. Pepino. Todo mundo encontra. A cebola vermelha. Todo mundo encontra. Misturar com vinagre. Sal. E o pó de. O pó de. Como é que se diz mais rumo. Pó de cogumelho. Vocês vão encontrar no supermercado. Vocês vão achar. Façam essa mistura. E pessoal. Para quem gosta de sushi. Isso é uma opção boa. É uma coisa muito boa. Eu gostei muito. É isso pessoal. É isso pessoal.